Você quer aprender a fazer uma nitidez especial voltada somente para a parte da pele, para que realce os poros de forma mais natural? Olá, eu sou Thales Ren, retocador digital e fotógrafo. Nesse tutorial você vai aprender a resolver essa situação em que você tem uma pele em que precisa dar um realce a mais nos poros, em algumas regiões ela não tem tanto poro, na outra região ela tem mais, e você vai tornar isso um pouco mais nivelado e ainda de forma mais natural. Fugindo daquela nitidez tradicional que acaba realçando problemas e na realidade fica muito artificial. Vem comigo! Então, quando a gente olha para uma imagem como essa e vê a pele com bastante detalhe, nitidez, e que o processo do antes e o depois trouxe, na realidade, esses detalhes, quando a gente conseguiu evidenciar mais os detalhes da pele, a gente fica imaginando como isso acontece, né? Pois bem, eu tenho essa técnica já há algum tempo que eu trabalho com ela, todos os meus retratos eu evito, inclusive, na hora que eu vou fazer o processamento do arquivo, no arquivo RAW, né? Eu evito de dar uma nitidez de entrada lá, eu prefiro tirar essa nitidez. E no início, então, do caso de começar a editar a imagem, o que eu faço? Eu acabo pegando, por exemplo, essa camada que é o do tratamento, né? A camada inicial aqui, que é onde eu vou fazer o tratamento da imagem, né? E procuro trazer para ela um pouco mais de detalhe, um pouco mais de realce nos poros, porque existem regiões, por exemplo, que têm mais detalhes do que outras. Nesse caso específico, eu já fiz um retoque nela, eu já iniciei, mas aqui tem essa região que é um pouco mais lisa e aqui tem mais poros. E fica, muitas vezes, aquela sensação, né? De que passou do ponto em algum local, né? E, na realidade, a pele é assim. E para chegar nesse resultado, é muito simples. Tudo que eu preciso é pegar essa camada, duplicar ela duas vezes. A camada de baixo, nós vamos chamar ela de base. Na camada de cima, vamos chamar ela, então, de nitidez. Legal. Uma vez que ela está renomeada, eu vou clicar nela e dar um CTRL-I para inverter essa camada de nitidez. E vou colocar ela no modo Vivid Light. Vou agrupar as duas camadas, selecionando elas e CTRL-G. Aqui eu vou colocar, então, o nome de Realçar Poros. E agora eu só preciso colocar essa camada em modo Overlay. Perfeito. Ela é exatamente a mesma camada que tem embaixo aqui. Então, só falta um detalhe para realçar os poros, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom. Vou colocar em 100% para que eu enxergue a imagem como ela é. E vou observar o seguinte. Que tenho poros nessa região e tenho regiões com poros, mas aqui os poros estão bem pouco definidos. Então, eu vou entrar aqui nessa camada de nitidez. Eu vou usar o filtro. Vamos fazer um Surface Blur. Que é o mais adequado para isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos subir, por exemplo, o Radius aqui, o Radius, para 7. Que é onde é o tamanho do pixel que ela vai atingir. E aqui eu vou colocar o Threshold. E aqui é justamente onde a gente tem que tomar cuidado, porque é a intensidade de que a gente vai trabalhar. Então, eu geralmente utilizo... Se eu estou colocando aqui um 7, eu vou colocar aqui pelo menos um 6. Se fica um pouco forte, eu já coloco um 5. Eu acredito que aqui ficou bastante natural um 7 e um 5. A gente pode ver a diferença. Olha só. Só que, claro, a partir do momento que eu estou fazendo esse realça nessa região, a outra área também vai acabar sendo afetada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui na pasta e vou criar uma máscara. Uma vez que eu criei essa máscara, eu vou inverter ela, Ctrl-I. Veja bem que eu estou selecionando a máscara, por isso que tem esse quadradinho ao redor dela, e não a pastinha em si. A pastinha, geralmente, não tem como selecionar. Mas ela tem as propriedades dela que, quando a gente clica, acaba fazendo alterações, como, por exemplo, utilizar um overlay e mudar o modo de mesclagem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nessa hora. Nós vamos selecionar a máscara e vamos pintar. Vamos inverter, na realidade, para tirar o efeito. E agora, sim, eu vou pegar o pincel. Vamos pintar aqui em 50% de branco nesse preto, para poder revelar a parte que a gente quer que tenha mais detalhes. Eu não vou colocar 100%, porque 100% talvez fique um pouco forte. Eu vou passar 50% e vou vendo como vai ficando. Olha só como ele já integrou, já ficou muito mais parecido com a área mais próxima. E aqui tem mais um ponto. E assim eu vou localizando essas áreas que faltam, que parece que não tinha textura. E olha só como vai integrando e vai ficando certinho. E eu vou pintando dessa forma. Essa região aqui, por exemplo, olha só. Diminuindo também o tamanho do pincel, para poder encaixar na região que precisa dos detalhes. Isso é uma forma muito interessante de trazer detalhes, realçar bem a pele, e principalmente nos pontos que a gente vê e dá a sensação que vai ficar um pouco falsa. E o bom, o interessante desse tipo de nitidez é que ele não agride a textura, não deixa aquela textura exagerada, que muitas vezes a gente utiliza uma nitidez que é utilizada talvez para cabelos, talvez assim para uma roupa, mas acaba utilizando na pele e acaba esmagando os pixels, ficando com aparência muito artificial. Então esse é o mais indicado. não é o mesmo tipo de nitidez que utiliza, por exemplo, nos olhos e roupa. Tanto é que se eu pegar agora aqui e ocultar a máscara para aplicar em toda a imagem, a gente pode ver que não aplica praticamente e absolutamente nada nos cabelos, e somente onde tem esse padrão de textura mais suave que ele vai estar aplicando. Então o fundo, com certeza o fundo acaba aplicando um pouco, mas ele é cinza, a gente quase não percebe, mas por isso a gente trabalha com máscara e coloca de forma bem pontual. Esse tipo de ação, uma vez que você criou uma ação para ela, você consegue utilizar ela com muita agilidade e muita facilidade. Música 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 Música